A gente jogou um atelado ali e foi 3 a 1, 3 a 2 pro meu time, eu, Kibbe e Charré. Nosso time tem um alijadinho, que é o Magal. O Kibbe tem talento, ele não tem disposição. Ele tem talento, é aquele master, sabe aquele jogador master? Roger Milá, lembra? Roger Milá é o Valdir do Vasco. Como é que eu pronuncio esse nome? Eu vou falar Gerard? Gerard? Gerard, Gerard. Gerard? Porque eu acho engraçado falar Gerard. Eu também te quero falar Gerard. Ah, mas é bom só se ele falar oi, meu nome é Gerard. Gerard. Orgulho da Baixada é você, Gustavo? Caralho, essa foto agora vai ter que ser feita. Hashtag Orgulho da Baixada. Essa foto vai ter que ser feita de você embaixo do Orgulho da Baixada. Terá que ser feita. Cadê a Nathalie? Chama a Nathalie. O que você achou de fazer um Luxemburgo? Faz essas coisas, tipo. É, rapidinho. Então, rapaziada, hoje eu trouxe aqui o colega Gerard. Você sabe que eu mexo no Luxemburgo de Nova Iguaçu. Ah, é? Perfeito. Não vou forçar muito, vou fazer muito. Eu acho engraçado, sutil, assim, para quem não pegar. Eu não sabia que era engraçado. Então, rapaziada, o pessoal da Nathalie reuniu para o pessoal aí, pô. É conceitual. Ah, gente, mas aí a gente tem... Preparado, dois momentos, tá? É isso? Não, acho que tem que ser assim, ó. Não, mas posso só falar uma coisa? Eu acho que é só uma coisa. Tem que ser assim, ó. Tem que ser assim, ó. Plano vazio e vai entrando os quatro fazendo, entendeu? No quadro. O Crédio está falando? É. Tem boa cara, brother. Não, mas tudo bem, mas a gente tem que entrar. Tipo, fizemos o gol. É, de repente, é... Entra um, faz isso. Entra outro atrás e faz. E aí acaba num moldinho. E acaba os quatro juntos, um colado atrás do outro. Assim, eu achei, sei lá, não gostei, não. Não? De minha opinião. Como é que tu achou? Não, eu achei que você... Igual você fez da primeira vez, bonequinho andando. Assim, parecendo um bonequinho travado. Não, não, mas não é assim. Isso aqui é o boneco do porta. Isso. Não, mas tem só um. Que é pro outro lado, inclusive. Tudo bem, mas... Eu sou canhoto, só consigo fazer desse lado. Lá no pouquinho. Assim, com essa mãozinha pra trás, o tempo todo? É. Não travou o boneco, né? Cadê o merda no vídeo? Cadê a bolinha rodando no meio? Eu acho que assim não tem nada a cara de... É. É. Porque eles param num canto. Eles não podem nem ficar andando. Eles param num canto pra comemorar. Então é uma coreografia parada. Eles não podem nem ficar andando. Você acha que eles iam fazer isso aqui? Pô, o Neymar fez. O Neymar fez. Ah, faz, cara. O Neymar fez. Neymar, olha o tempo que a gente tá gastando aqui. Faz isso aí na Copa, vai. Obrigado. O Neymar fez. O Neymar fez. É sem acreditar que tá dançando bem, tá ligado? É, então. Mas é um pouquinho. É. É, mas é aquela dançada bem que o cara... Sabe a Nathalie dançando no baile? Caralho. Nathalie dançando no baile. Tem um beijo na internet. Nathalie dançando no baile. Tem um beijo na internet. WMV. Tem inspiração em vogue da Madonna. Quem não gosta de Madonna, foda-se. E um e dois corretos. A gente tá aqui no Campos Nova Iguaçu. E a bola tá ali, ó. E em volta tem vários quero-quero. Que são esses pássaros violentos. E sanguinários. Então eu vou falar com o Gregório, que tá distraído. Vou pedir pra ele pegar a bola. Greg, Greg, pega a bola ali, por favor. Não, eu tô com o pé fudido. Não, só ali rapidinho, pega a bola. Tô com o pé fudido. Ô Gregório. O Gregório jogando futebol parece uma velha francesa. Olha só. Olha lá. Olha lá, olha a perninha dele, ó. É uma polaca velha. Fazer o bonequinho, depois chega o Gustavo atrasado e faz outro tanque. Tá, então vamo lá. Valeu. Gustavo com o colete de reserva. Você chega perdidão, você nem viu o grau, tá? Aí chega no... Só que dá um tempo. Você dá um tempo. Você vai esperar. Aí ele vai chegar e vai fazer. Aí dá aquela descontraída. Ele pode ou ir pro chão ou sei lá o quê. E aí você chega atrasado e tipo... Põe uma bola aí. Põe uma bola aí. Porra, Walter! Da gol, Walter! Coitou isso! Muito bom o Magal fazendo uma dança muito escroto, Magal. Vera, a gente não faz sensual não. Fiquei muito preocupado com isso. Põe uma bola aí. Põe uma bola, entendeu? Pinguim, Ferrugem, Neto. Pessoal aqui, pessoal. Reuni o elenco aqui hoje por quê? Porque a gente já treinou cobrança de falta. Cobrança de falta ensaiada. Escanteio. Penalidade máxima. Tudo isso visando o quê? Visando o projeto do gol, correto? E quando chegamos ao gol, o que acontece? Comemoração. Então aí, visando aprimorar, trouxe aqui o coreógrafo Gerardi. Gerardi, vem aqui dar uma palavrinha pra vocês aí sobre coaprimorar e comemoração. Por favor, Gerardi. Obrigado. Bom, eu sou o Gerard e sou formado em Arte do Corpo pela USP. Tá, e queria dar uma explorada em vocês...